Você foi reencarnado em um novo mundo cheio de magia, guerreiros e criaturas lendárias. Assim como o Rudeus, você terá a chance de viver uma nova vida e tomar decisões que impactarão seu futuro. Vamos ver até onde você chega! Qual dessas classes você escolheria ao reencarnar? A. Mago B. Espadachim C. Arqueiro D. Curandeiro Você encontra um Grimório Mágico. Qual feitiço seria mais útil aprender primeiro? A. Magia de Água para criar defesas B. Magia de Fogo para ataques poderosos C. Magia de Cura para restaurar ferimentos D. Magia de Vento para aumentar sua velocidade Você é desafiado por um poderoso guerreiro Como você reage? A. Ataca primeiro D. Espera para ver seus movimentos C. Procura uma rota de fuga D. Tenta negociar a paz Um amigo seu está em apuros, mas ajudar pode colocar sua missão em risco. O que você faz? A. Deixe-o e segue sua missão B. Larga tudo para ajudá-lo C. Pede ajuda a outros guerreiros D. Tenta resolver de longe, sem se envolver diretamente Você finalmente encontra um artefato lendário que pode mudar sua vida O que você faz com ele? A. Usa para aumentar seu poder B. Dá para alguém que precisa mais C. Leva para um mestre sábio D. Deixe escondido Acreditando que o mundo não está pronto para ele D. Deixe escondido